Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus... A galera fugiu! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do Trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. O que foi, Camiliano? É que meu coração te escolheu, moro? Vira, pô, parra! Mas alguém roubou o lugar deles. Meu nome é Zé Pequeno, porra! O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus. Já o Bené só pensava em curtir a vida. Eu dei playboy, que a gente vai dar ataque lá na boca do Cenoura, valeu? Preciso não da namorada, Zé. Bicho tá pegando, minha gente! Todo mundo quietinho! Sai, sai! Tu tem que formar com nós aqui, senão tu tá morto. Aí pintou uma negalinha. Agora sim nós estamos começando a brincar. E a Cidade de Deus virou notícia. Por sua causa eu vou morrer porque você roubou as minhas fotos. Calma, como é seu nome? Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Vista Pé. Ô, Angélica. Eu tava louco pra perder a virgindade com ela. Vista Pé! Tirar uma foto pro nosso aí! Se você trouxer essas fotos, a gente compra. Tchau! 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 Tchau!